Essa aqui é a primeira loja do Taco Bell no Brasil, aqui no meio do Itaí, em São Paulo. Eles servem um cardápio bem parecido com o americano, com algumas diferenças. Aqui no Brasil tem batata frita, chope brama e os pratos um pouquinho menos apimentados. Vamos ver qual é. Bom, esse aqui é o cardápio básico. Os combos vêm sempre acompanhados de refrigerante e nachos, que aí você pode até trocar por batata frita se você quiser. E aí a atração principal são os tacos ou os burritos, que podem ser de bife, que é carne moída, frango ou steak. Tem também esse combo 3, com quesadilha, e esse combo da Super Bell Box, que é uma caixa grande que vem em quesadilha, burrito e taco, que sai aí por R$ 36,00. Aqui tá minha refeição. São dois tacos de carne e um nacho supreme. Eu também pedi um molhinho extra de guacamole, refrigerante, que acompanha o combo. Tudo isso aqui, saiu R$ 30,00. O gosto genérico, assim, da comida lá, lembra muito o original dos Estados Unidos. É o mesmo gosto, assim, a mesma essência. Bem legal. O guacamole é bom. É claro que você vai encontrar melhores aqui em alguns restaurantes mexicanos. Mas o que eles servem aqui é o lenço. Agora vamos experimentar aqui o taco. Uma coisa interessante é a questão da pimenta. Lá nos Estados Unidos, quando você compra o seu kit, o seu combo, no balcão já tem vários tipos de molho. Desde o molho leve até o molho 911, que é o mais apimentado possível. Eu acho que tem uns sete tipos de molho. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você pede o molho junto com o seu lanche. Na hora de fazer o pedido, você pede se você quer leve, moderado ou apimentado. Olha só, eu gastei R$ 30,00 e saí bem satisfeito aqui do Taco Bell. Faixa de preço entre R$ 22,00 e R$ 36,00. Tem aquela caixa que tem bastante coisa por R$ 36,00. A qualidade é bem parecida com a loja americana. Lembra muito, o gosto é o mesmo. Tem algumas diferenças aqui. Tem a batata frita, tem a questão da pimenta, que não tem todas aquelas pimentas para você colocar no seu combo. Enfim, é uma proposta diferente desses fast foods que a gente tem aqui no Brasil. Bob's, McDonald's, Burger King. Acho que vale a pena você experimentar se você curtir, mas lembra que é um fast food. Se você gostou desse vídeo, não esquece de assinar o nosso canal. Toda semana tem vídeo novo. Clicando no sininho você recebe as notificações. E vai acompanhar a gente nos restaurantes, em algumas receitas. Transcrição e Legendas Pedro Negri